NINHO C10 NELA VEM TREMENDO POPOZÃO REBOLA GOSTOSO DIPI NESSE BUNDÃO DELCE QUICA E SA RABA NA PISTA NOVINHA SENSUAL TU É SAFADINHA NELA VEM TREMENDO POPOZÃO REBOLA GOSTOSO ESSE BUNDÃO DELCE QUICA REBOLA NA PISTA NOVINHA SENSUAL TU É SAFADINHA ENTÃO TREME O RABETÃO ENTÃO QUIGO O RABETÃO RASGA ENTÃO TREME O RABETÃO ENTÃO QUIGO O RABETÃO É PRA BATER O PARADÃO QUE A VIGA TORME QUE A VIGA TORME ELA VEM TREMENDO POPOZÃO REBOLA GOSTOSO ESSE BUNDÃO DELCE QUICA REBOLA NA PISTA NOVINHA SENSUAL TU É SAFADINHA ELA VEM TREMENDO POPOZÃO REBOLA GOSTOSO ESSE BUNDÃO DELCE QUICA REBOLA NA PISTA NOVINHA SENSUAL TU É SAFADINHA EU DISSE ENTÃO TREME O POPOZÃO ENTÃO TREME O RABETÃO ENTÃO TREME O POPOZÃO ENTÃO TREME O POPOZÃO ENTÃO TREME O RABETÃO NÓS NÓS Fica feliz e anda bom pra relaxar Vem da leite na minha boca, tudo bem Eita! Ei meu cdx Fica Gobi Pra bater no seu paredão Aí Laldin É pressão Jeff cantou, é luxo Chama meu Laldin E nós dois no barraca, ela tirando o meu estresse Só na putaria, na onda do met-met E a feliz no morro, muito bom pra relaxar Vai ser soca-soca, tá malvada E nós dois no barraca, ela tirando o meu estresse Só na putaria, na onda do met-met E a feliz no morro, muito bom pra relaxar Vai ser soca-soca na safada Nós no barraca, brincando de met-met Eu na beira da cama, tirando o seu estresse Final feliz e anda bom pra relaxar Vem da leite na minha boca, tudo bem Já te dei o chá Final feliz e anda bom pra relaxar Vem da leite na minha boca, tudo bem Volta na pressão Chama na pressão Eita Laldin Topa no paredão, vai Faz uma pressão aí, hein Cê é putaria Tô, toma E nós dois no barraca, ela tirando o meu estresse Só na putaria, na onda do met-met E a feliz no morro, muito bom pra relaxar Vai ser soca-soca na safada Nós dois no barraca, ela tirando o meu estresse Só na putaria, na onda do met-met E a feliz no morro, bom pra relaxar Vai ser soca-soca, ela não volta Nós no barraca, brincando de met-met Eu na beira da cama, tirando o seu estresse Final feliz e anda bom pra relaxar Vem da leite na minha boca, tudo bem Já te dei o chá Final feliz e anda bom pra relaxar Vem da leite na minha boca, tudo bem Já ta batendo o seu pai lá, viu Já fica dead Já fica dead Tudo favorável, clima gostosinho Brota meu bandido, hoje eu quero de ladinho Vem me dar catucadão, quero sentir no coração Aquela certeza que tu é meu ladrão Vem me dar catucadão, quero sentir no coração Aquela certeza que tu é meu ladrão Vem me dar catucadão, vem me dar catucadão, vem me dar catucadão Vem me dar catucadão, vem me dar catucadão Fala catucadão, vem me dar catucadão Vem me dar catucada, vem me dar catucadão Novinha pega dizão, nós tem mente de safado mas tem attacking de ladrão Tudo favorável e o que mata gostoso Compete pistola na cintura, volta em bota a fota Vem me dar catu a violenta, novinha pega dizão Nós tem medo de safado, nós de foco e de ladrão Tudo favorável e o clima tá gostosinho De pistola na cintura, eu vou te botar de ladinho Tudo favorável, clima gostosinho Brota meu bandido, hoje eu quero de ladinho Vem me dar catecadão, quero sentir no coração Aquela certeza que tu é meu ladão Vem me dar catecadão, quero sentir no coração Aquela certeza que tu é meu ladão Rasga o E.R.P.C.D. Agora não bota no paredão não, hein Chama aí, ó Botica, boca, violenta, nova e apega a visão Nós tem medo de safado, mas tem pose de ladrão Tudo favorável e o clima tá gostosinho De pistola na cintura, eu vou te botar de ladrão Tuca violenta, novinha, apega a visão Nós tem medo de safado, mas tem pose de ladrão Tudo favorável e o clima tá gostosinho De pistola na cintura, eu vou te botar de ladrão Tudo favorável, clima gostosinho Brota meu bandido, hoje eu quero de ladinho Vem me dar catecadão, quero sentir no coração Aquela certeza que tu é meu ladrão Vem me dar catecadão, quero sentir no coração Aquela certeza que tu é meu ladrão Já fica, eu tô ligado a vizinha Tem que respeitar Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Se eu mochila nas costas, faz som do de radinho Vem, vem, vem colocando, novinha Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Que a vida toda é seu Vem, 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 vem Se a multaria, tô com a multitudine Passei de mochila nas costas, ride na cintura Ela tava no bico, pagando de meluca Ficou toda excitada quando me viu passar Que no minha safada, perdeu pra eu colocar Passei de mochila nas costas, de ride na cintura Ela tava no beco, pagando de maluca Ficou toda excitada, quando me viu passar E novinha safada, pediu pra eu colocar Eu fico toda excitada, quando vejo ele assim Seu mancho lá nas costas, passando de radinho Vem, vem, vem colocando, vem, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem colocando, vem colocando Vem colocando, vem colocando Passei de mochila nas costas, de ride na cintura Ela tava no beco, pagando de maluca Ficou toda excitada, quando me viu passar E novinha safada, pediu pra eu colocar Ela de mochila nas costas, ride na cintura Ela tava no beco, pagando de maluca Ficou toda excitada, quando me viu passar E novinha safada, pediu pra eu colocar Eu fico toda excitada, quando vejo ele assim Seu mancho lá nas costas, passando de maluca Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem colocando, vem colocando Vem colocando, vem colocando Vem colocando tudo em mim Oye, Lombo Hoje tem revoada, hoje vai ter piseira, putaria vai rolar, quero ver todo mundo bebe Chamei os meus amigos, só uns casca de bala, paredão já tá no talo, vai começar a pagar Hoje vai ter piseira, putaria vai rolar, quero ver todo mundo bebe Chamei os meus amigos, só uns casca de bala, paredão já tá no talo, vai começar a pagar Chamei os meus amigos, só uns casca de bala, paredão já tá no talo, vai começar a pagar Hoje tem revoada, hoje vai ter piseira, putaria vai rolar, quero ver todo mundo bebe Chamei os meus amigos, só uns casca de bala, paredão já tá no talo, vai começar a pagar Hoje tem revoada, piseira, putaria vai rolar, paredão já tá no talo, vai começar a pagar Agora não passa, tira o pé do chão Rasgaba o meu, sobe É o nome dele que tu já sabe, né? O ex vai ser desse Eu digo descontão, eu digo descontão É gravado graça 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 Estou lá